Tiramos as cortinas verdes daqui, mas não é cor isso não. É que vai colocar uma nova para o aniversário da igreja, estamos providenciando isso. Mas nós precisamos cuidar do verde. E alguém dizia, como nós podemos fazer um templo verde? Como nós podemos cuidar da natureza nas casas? Eu sei que todas as irmãs aqui tem máquina de lavar roupa, né? Já foi o tempo que as irmãs estregavam lá no trânsito. O que as irmãs fazem com aquela água que sai da máquina? Eu lavo o quintal para o sol. A verdade é que economiza a água. Tem pessoas que falam que não. Porque nada, eu vou estar me preocupando com a água que sai da máquina, eu jogo fora e depois lavo o quintal para lavar a calçada. Tem gente que vale a calçada com a mangueira. Então, irmãos, nós... Irmãos, alguém falou um dia para mim, mas tem tanta água. Eu sei que nós temos, no Brasil, nós temos 22% da água doce do mundo. Mas se nós continuarmos usando como nós estamos usando, sem nos preocuparmos, vai acabar um dia. Então, hoje nós já temos bacias de banheiros, vasos sanitários que dão uma descarga. Eu fui comprar uma válvula aí, você quer essa que sai 6 litros, né? A uma que sai a 18 litros, e a outra a gente só aperta a metade da válvula e sai só 6 litros. Então, hoje há uma preocupação ecológica até com o vaso sanitário. A questão da luz. Ontem ainda o Tiago, o Brito estava falando para mim, que o irmão Otávio, o irmão que conhece, está com um projeto no Lar Batista de clarear e diminuir o consumo da energia elétrica. É uma maneira de nós nos preocuparmos com o nosso meio ambiente. Muitas vezes o pessoal fala, mas tanta coisa eu nem sabia. Está vendo, Brito? Eu sei que o Brito sabe disso aí, eu tenho que falar em salveada, João Paulo. Mas muitas vezes as pessoas não sabem. Nós precisamos cuidar. Quem ainda tem lâmpada... Onde chama? Incandescente. Incandescente. Está notado aqui, é que como eu estou sem óculos, eu tenho que decorar o sermão, está vendo? Não tem... Está uma dificuldade também. Então, nós temos ainda a lâmpada incandescente. Quem tem nas suas casas a lâmpada incandescente aí? Lá tem alguns ainda que tem, está vendo? Então, irmão... Então, nós precisamos, nós devemos usar lâmpadas fluorescentes. Dessas aqui. Antes o pessoal falava assim, lâmpada chinesa, lembra? E o pessoal falava, ah, essa lâmpada chinesa é muito cara. Mas só que aquela lâmpada dura muito mais e gasta muito menos. Eu consegui reduzir o consumo de energia lá em casa, uns 40%. É que a gente ainda usa muito. Tem dia que eu chego lá, tudo ligado, até brincar minha esposa, né? Ah, não, não é? E computador, isso, isso, aquilo. Mas mesmo assim, nós conseguimos reduzir uns 40% do que a gente usava. Se cada um de nós fizermos isso, nós vamos ter... Por quê? Alguém fala assim para mim, como que faz a bateria de necessidade? É através de água, água, água que vamos perdendo. Ou de usinas termoelétricas que vão lançar diesel, gás e outras coisas que nós poderemos fazer com que o nosso planeta tenha uma vida mais saudável. O carro, por exemplo. Eu sei que eu, até para ir na padaria, eu vou de carro. Então, a gente, minha filha fala, você tem que andar, pai, tem que andar. Mas eu não consigo andar, eu só consigo andar de carro, né? É um mal do nosso dia, não é verdade? Mas se nós procurássemos andar um pouco mais, nós evitaremos o aquecimento global, porque nós estamos consumindo petróleo, consumindo petróleo e os carros. E hoje, ontem, a irmã, ontem, é um dia, quem está feito? A irmã, não chama a irmã, não chama a irmã, não chama a irmã, a sua patroa aqui. Eliana. Eliana, eu sou a Mariana, não sabia? A irmã, eu sou a Mariana, eu sou a Mariana, eu sou a Mariana, eu sou a Mariana e eu sou a Mariana. Então, irmão, quando a gente para o congestionamento, a gente fica na primeira, acelerando, o que faz isso? É combustível que vai consumindo. E é aquecimento global que nós vamos fazendo com que aqueça mais. Eu sei que, alguém falou para mim, nós não temos um transporte público que satisfaça. Então, nós temos que sair de carro. Mas, olhem em São Paulo, eu estava olhando ontem na Avenida Brasil, todo mundo só tinha, na Avenida Paulista, só tinha uma pessoa dentro de cada carro. Eram raros os carros que passam com duas pessoas. Por quê? Porque todo mundo quer chegar rápido e sai com todos os carros na rua e acaba congestionando e a gente não chega a lugar nenhum. Então, nós precisamos ser bom mordom que vimos pela Escola Bíblica Dominical e fazer com que o tempo, como eu disse, seja verde. Vamos colocar válvulas hidras especiais, vamos mudar as lâmpadas, vamos gastar de uma maneira acionada as coisas que nós temos no meio ambiente para que nós possamos dar uma vida prolongada para o nosso planeta. A Bíblia diz que Deus fez o homem, fez o homem muito bom. O homem caiu e Jesus disse que o diabo veio para matar e para roubar. E ele veio para fazer o quê? Para dar vida e vida em abundância. Então, Deus nos amou lá em João 3,16, é o textual da Bíblia, diz que porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho no higiene para que todo aquele que deve crer não cresça, mas tenha vida interna. Então, Deus providenciou todas as maneiras para nós termos uma vida longa, uma vida saudável aqui na face da terra. E, além de providenciar tudo para nós termos uma vida saudável aqui na face da terra, se nós cuidarmos bem do meio ambiente, Deus vai se alegrar conosco. E ele, além de providenciar as coisas boas aqui, né? Porque Deus quando fez a água não fez poluída. Hoje as pessoas, hoje acontece aqui para os irmãos, eu tenho um amigo, hoje ele está morando em Ibirá, e quando os filhos dele eram pequenos, nós fomos uma vez lá no sítio, e eles chegaram lá e falaram assim, Nossa, aqui a água é branca, a água do rio é branca, porque onde eles moravam todos os rios eram poluídos, eles nunca tinham visto água branca no rio. Então, a água lá do rio, da onde era o sítio do meu pai, era branquinha igual a na sítio do Tietê, né? E ele ficou apesimado de ver água branca, porque ele era um menino já grande. Então, as pessoas hoje pensam que os rios são poluídos. Se você falar, atravessa aquele rio lá, ele fala assim, Não, eu não posso atravessar descalço nem pensar, mas é verdade, porque as águas são poluídas. Mas, até o Ibirá falava esse dia para mim, todos os meninos hoje na conscientização, é, Ibirá, que já nascem tudo preocupados com poluição. No nosso tempo não era assim, né? Tem mais de 45 anos, que sempre viveu, né? Então, sabe que, eu falei uma vez para o pessoal, eu ia no rio Tietê, aqui em Mogi, com o tio Isaac, e lá a água era limpa, era limpa, e a gente era leu, nadava no curtir, era leu, mas a leu sabe da exceção, mais ou menos da minha idade. Então, o rio Tietê era limpo. Hoje, o rio Tietê, a gente olha nele, ele está morto, já nem quase corre mais. Mas, no nosso tempo, não era assim, né, Daniel? É, era... Daniel era esse menino ali, então. Já viu o rio Tietê limpo. Então, irmão, Jesus, Deus, como nós vimos, Ele fez os rios do paraíso, não só os rios do paraíso, todos os rios da terra, para que nós desfrutássemos, que desfrutássemos bem. Fez as árvores, pediu para não cortarmos, fez o homem, viu que era bom, fez a natureza, separou o dia da noite, a porção seca, Ele chamou terra, a porção com água, chamou mares, e fez tudo isso para o bem do homem. Só basta o homem tomar conta e usar bem. Como eu disse, Deus fez o mundo, o meio ambiente, de uma maneira ótima para o homem usufruir. E Deus quer só amor. Ele ainda amou o mundo, não só o mundo, ar, fogo, água, mas Ele amou o mundo homem, que foi a criação. Ele falou, façamos o homem, a nossa imagem e semelhança. E para isso, Ele mandou Jesus Cristo vir, para morrer em nosso lugar, para que nós tenhamos vida, e vida em abundância. Então, irmão, uma forma de nós retribuirmos o carinho que Deus nos deu, fazendo esse mundo tão maravilhoso, é aceitar esse amor, esse presente, que nós dizemos que é o maior presente do mundo. Porque Deus amou o seu filho unigênito, que Deus seu filho, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que Deus seu filho unigênito, seu único filho, para morrer em nosso lugar. Então, será que nós não vamos aceitar esse presente? Será que nós não vamos aceitar o presente? Nós já aceitamos, a irmã Sônia disse, nós precisamos cuidar, ela é uma meia ambientalista ali, briga pelos cachorros, briga pelos gatos, e por isso que Deus falou para nós, não matarmos os animais, as peras, não cortarmos as árvores, como era disso. Uma vez eu fui fazer uma visita lá na nascente do Tietê, o irmão Roberto estava com a gente, e o guia que estava lá falou, quando a gente corta um palminho, muitas vezes as pessoas não viram o cacho de palminho, aquele cacho que madureceu, ele falou, no mínimo vinte tucanos, ou outros passarinhos, tem dificuldade de achar, comidas para eles. A Bíblia diz que, os passarinhos, nunca plantam, não é verdade? Nunca secam, fala a Bíblia. E nós temos, não temos voz, muito mais valor, do que o passarinho, diz a Bíblia. Não vejo um passarinho lá, como um setil, às vezes a gente compra um canário aí, o velhinho, tem alguns passarinhos lá, curió, quem conhece o curió dele, e na época ele vendia, naquela época, por um milhão de cruzeio. Então era um dinheiro que a gente pensava que nunca ia alcançar. Imagina, um curió na galinha lá, na gaiola lá, valer um milhão. É, então, o passarinho, por mais que ele tenha valor, a Bíblia diz que nós, temos um valor muito maior, do que o passarinho, do que os irmãos B, aí hoje é um contrabando, de animais silvestres, por mais que eles consigam obter um valor, com aquele animal silvestre, nós temos um valor, muito maior. A Bíblia diz que mais vale uma alma, do que o mundo inteiro, porque a Bíblia fala o contrário, fala assim, o que adianto o homem ganhar, o mundo inteiro, e perder a sua alma? Então, o valor da minha alma, o valor da sua alma, vale muito mais que o mundo. Se Deus valorizou, fez o mundo, para que nós tomássemos conta, viver bem, quanto mais ele nos ama, que ele mandou o seu filho de gente, para morrer, no meu lugar, no seu lugar. Então, nós precisamos cuidar, da natureza, mas muito mais nós, para vivermos felizes, aqui na natureza, e depois vivermos felizes, na eternidade, nós precisamos cuidar, da nossa alma. Como diz para os irmãos, João, 14, Jesus diz, Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém venha ao Pai, senão por mim. E lá em João 3,16, ele diz, porque Deus amou o mundo, falando com Nicodemus, de tal maneira, que Deus, seu filho de gente, para que todo aquele, ele não falou, para aqueles que tomaram conta, bem do meio ambiente, para aqueles isso, para aqueles aquilo, ele falou, para que todo aquele, que nele crer, não pereça, mas tenha a vida interna. Eu gostaria que nessa noite, nós, saíssemos daqui, pensando no meio ambiente, pensando em como cuidar da natureza, mas muito mais, pensando na minha vida, na sua vida, na minha alma, na sua alma, qual o destino que ela terá. eu não comentei nada com eles, mas há possibilidade de colocar um hino 54 do HCC, então esse hino, é o hino oficial, do nosso, do meio batista, esse ano. Eu sei que, eu falei com o Lucas, hoje de manhã, eles ainda não aprenderam a música, ainda não está cifrado, Daniel, depois você vai ajudar, vamos lá, então, alguém poderia pagar, aquele batal, para que os irmãos, não peguem, nós vamos só ler, a música, a letra hoje, próximo domingo, Daniel, Daniel, Marcelo, aí, pode ver se, há possibilidade de nós, as mensagens, por lá em São Paulo, cantariam, e elas cantando, essa música lá, então, quando eu sei que alguns, da igreja, eles já conhecem, dizia assim lá, toda a natureza, fala do meu Deus, toda a natureza, então, tudo que nós, olharmos, fala do meu Deus, árvores, e frutos, são todos seus, nós vimos que ele falou, que a árvore, que a, os gatos, as pedras, eram mesmo, o céu, o ar, as flores, e as noites, de luar, sempre que os contem, vado, vado, essa semana, eu estava na chaca lá, pusei lá, falei, será que tem rua? Olhei lá fora, o céu, todo estrelado, então, quando eu vou lá, eu fico babando, pensando na natureza, e pensando, no que Deus, preparou para cada um de nós, depois diz, quem sou eu, ó pai, para merecer, da mãe o amor, sim, tenho a resposta, eu nada sou o Senhor, eu nada sou o Senhor, então, nós, nada são, embora nós tenhamos, um valor maior, que o outro passarinho, como eu disse, mas nós, não somos nada, se nós olharmos, para o céu, para esse vasto, imenso, asco, que Deus fez, que é a terra, e o mundo, mas, mesmo assim, Deus se importa, conosco, e diz a Bíblia, que ele desceu, foi humilhado, sofreu morte, morte de cruz, para que nós, pudéssemos, ter a vida interna, então, volta um pouquinho, lá na, toda a natureza, fala do meu Deus, árvores e frutos, são todos seus, o céu, o mar, as flores, e as noites do ar, sempre que os contêm, claro, para pensar, você tem, olhado na noite, olhado para a natureza, olhado para a árvore, e pensado, que Deus fez tudo isso, para você, pode, mudar, o nosso reino, mas teu amor, me transformou, tornou-me, um novo ser, quero estar contigo, e no céu me ver, então, nós, como eu disse, nós precisamos, nos preocupar, com a natureza, mas nós, precisamos, muito mais, nos preocupar, com a nossa alma, então, olha lá, mas teu amor, o amor de Deus, mandou Jesus, e nos transformou, tornou-me, um novo ser, quero estar contigo, indo ao céu, vivendo, quem, se eu perguntasse, quem não quer ir ao céu, na verdade, eu acho que ninguém, ia levantar, quem não quer ir ao céu, ninguém, todos nós, queremos, mas para nós, ir ao céu, como nós, Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade, a vida, ninguém, para ir ao céu, se não perguntar, irmão, nós já sabemos, quem fez a natureza, eu sei que, eu posso, muitas vezes, estar, chovendo no molhado, como nós, dizendo, mas nós, precisamos, é, nos preocuparmos, com o meio ambiente, como eu disse, uma, um simples, tomar um refrigerante, e, jogarmos a latinha, no local, não serve, para ela ser descartada, vidros, ou etc, e tal, pode levar, 100, alguns materiais, 100 anos, para ele ser desfeito, e nós vamos, atacar a natureza, os rios, hoje, quem, vai abastecer os carros, nós vemos, que a maioria dos postos, foram reformados, por quê? porque a CETERG, e a SABEF, de hoje, não, não quer que nós, que roubemos mais óleo, alguma coisa, é, no chão, eu, quando comecei a trabalhar, a minha vida profissional, então, naquela época, ia um rapaz, da oficina de vós, diz, deu para a gente, abastecer as máquinas, no campo, e a gente abastecia,